Este programa é livre para todos os públicos. Sábado, dia 14 de janeiro, está no ar o Manhã na Band, com a apresentação de Lucas Sanseverino e Mariana Felício. Bom dia! Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, você está bem, amiga? Que delícia estar aqui muito bem. Os dois com a mão gelada, né, amiga? A gente sempre combinando, porque, senhor, olha... E a gente não combina. A gente nunca combina. Essa entonha de querer levar o melhor para quem está em casa. Um beijo para você, bom dia, bom dia para você que está tomando um cafezinho, está acordando ainda. A gente está acordando você falando alto aqui, né? Desculpa. Mas que legal a gente poder dividir com vocês esse sábado de manhã. A gente está conversando que é tão gostoso a gente poder participar da vida de vocês no dia a dia. Isso é muito bom. E receber esse carinho. Manda um WhatsApp para a gente no 1297134473. Falei certo? Falou, 997134473. Já decorei esse número. Manda para a gente que a gente adora ver vocês assistindo a gente. Vamos colocar durante o programa, viu? Bora saber o que tem hoje no programa?